Fui buscar a Paula e ele ali na casa de Pato O menino chega, tava animado Brincando E agora, tá na malemolência com sono Passou o tempo todinho agora no mercado, no braço Não foi, Paiú? Tá com sono, né? Chega em casa, tu vai dormir? Vai não, olha a cara dele Acabou de fazer umas compreensas aqui, rapaziada Me auxiliar aqui, ó, na Areba Online Tá guardando tudo, né, Nareba? Guarda aí direitinho, vê se vou te ajudar aqui Vou pegar a tua aqui, deixa eu pegar a tua Galinha O papel cai em cima do carro Ah, tem nada não, eu tenho mais papéis aqui Quer mais papéis? Os papéis aqui, ó É teu, guarda direitinho pra não perder, vê se Ele caiu com a liga Cai embaixo do carro, não foi? Foi, o vento sobrou Foi o vento, foi? Foi isso, gatinho Ih, tu não segurou não? É Tu não conseguiu segurar, rapaz? Deixasse o vento levar O vento levou tudo, não foi, pai? É Eita, que pena, né? Eu acho que é bom Tu acha ali? É o que? Clube social recheado É porraxa Deve ser gostoso mesmo, você, irmão É porraxa É porraxa É porraxa